Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque nesse vídeo você vai ficar por dentro de tudo que está de graça e hoje no seu PC pra você baixar. E temos ofertas incríveis em jogos grandes, incluindo o menor preço histórico de Resident Evil 4 Remake. Eu sou o Cap, o melhor amigo do pobre. Porque aqui você não perde a oportunidade de resgatar seus jogos grátis e aproveitar excelentes promoções pra pagar baratinho nos seus jogos. E galera, quer assistir de graça todo o catálogo do Prime Video? Tudo isso aqui, quer resgatar de graça pra ser pra sempre seu todos esses jogos aqui? É só clicar no link aqui na descrição e resgatar seu teste grátis de 30 dias do Amazon Prime. E você pode também resgatar seu teste grátis de 3 meses do Amazon Music. É só clicar no link aí na descrição e clicar aqui em Experimente Agora. E o melhor lugar pra comprar seu Gift Card com segurança, menor preço, variedade, ainda com várias formas de pagamento. É na Rei dos Coins. Link na descrição. E começando com o Naraka Blade Point, que ficou gratuito recentemente. Ele era um jogo pago. Custava até carinho, R$ 200. E aí ele virou um Free to Play. Eu já falei dele aqui recentemente no canal, mas acontece que ele está bombando. Ele está uma febre. Ele está todo mundo jogando. O recorde do dia aqui foi 260 mil jogadores. Esse é um número muito alto. Muito alto mesmo. E nesse momento que eu estou gravando o vídeo, que é madrugada aí no planeta de vocês, tem 75 mil pessoas. Ou seja, o jogo está bombando. É uma febre. Então fica aí a dica pra você começar a jogar. Esse é um jogo aí competitivo, com até 60 jogadores ali na mesma partida. Com jogabilidade em terceira pessoa, hack em slash. Combate bem rápido e aparentemente bem divertido. Está fazendo um sucesso danado. Então aproveita, já baixa e começa a jogar também aí. Está valendo a pena. Me dê, babá. Dando um pulinho aqui no Epic Games, é galera, vocês não ficaram loucos não. Vocês são pobres. Meus amigos pobres, mas ainda não são doidos. Sim, a Epic Games tinha colocado aqui o Elder Scrolls como próximo jogo gratuito, mas aparentemente foi só um erro. Infelizmente, tudo parece que foi só um erro e eles não vão dar de graça o jogo Elder Scrolls Online, mas vocês têm aí o Trem Valley 2 pra resgatar até o dia 20, às 14 horas. E depois entra o jogo Murder Numbers. Mas infelizmente, o jogo que todo mundo queria mesmo era o Elder Scrolls Online. E infelizmente, foi só um erro. Fazer o quê? Ah, ficou nervoso? Sem problema. Jogue Fishing Planet. Vá pescar. Com avaliações muito positivas, esse é um jogo aí de pesca totalmente gratuito aqui na Steam. Com gráficos fotorrealistas, peixes que são tão reais no jogo que eles até nadam na água. Então fica aí a dica pra você, meu amigo pobre. Quem foi que disse que a alegria de pobre dura pouco? Não comigo aqui. Também foi lançado o jogo Try Again, totalmente de graça. E nesse jogo, você vai assumir aí o personagem Benny, que é um pobre igual você. Ele é praticamente um rato de laboratório, onde ele fica preso ali em um jogo inacabado, por um ser misterioso chamado de O Designer. No geral, esse é um jogo de plataforma que parece ser bem divertido e que você vai gostar bastante. Ou não. E também foi lançado o jogo SeaFeld. Tradução, se fudeu. E esse é um jogo bizarro de corrida, onde você se pendura em um peixe e o peixe sai te puxando, cara. É um jogo de corrida aí de peixe dentro da água, aquática. Esse jogo aqui tem um gráfico bem molhado e uma jogabilidade bem úmida. Então, se você está na seca aí pra jogar um joguinho gratuito, esse joguinho promete encharcar de felicidade. E não tem nada mais bonito nesse mundo do que ver um pobre feliz. E me diz aí, meu amigo pobre. Você quer jogar Star Fox? Você quer? Star Fox? É claro que você não quer jogar esse jogo caro. Que você precisa comprar um Wii U, um console da Nintendo pra jogar e ainda precisa pagar 350 reais no jogo. Você não quer jogar isso. Porque nós, pobres, temos bom gosto. O que você quer jogar é esse aqui, ó. Astralite, igualzinho, não muda nada. Mesmo gráfico, mesma jogabilidade, mesmo tudo. A única diferença são as diferenças. O jogo é totalmente gratuito pra jogar. Recém-lançado, com avaliações positivas, gráficos charmosos. Então aproveite aí o Star Fox de pobre. E me diz aí, meu amigo pobre. Você já foi em um show do Guns N' Roses? Lollapalooza? Lara Larson? Já foi no show do Queen? Iron Maiden? É claro que você não foi. Esse pessoal mora tudo lá no exterior. Como que você vai pro exterior se você é pobre? Eu também não tenho dinheiro, mas eu sei me teleportar pra qualquer lugar que eu quiser. Já você que precisa de dinheiro, fica meio complicado. E quando esse pessoal vai pro Brasil, ainda custa uma fortuna pra você ir lá ver eles? E você ainda fica lá longe, no meio da multidão, nem vê se você pagar pra ir? E hoje em dia, nesse show, só tem cinegrafistas? Os caras nem aproveitam mais o show, eles só ficam com o celular filmando? Não, você não quer isso. O que você quer é o Amazivr Concerts. Que é o novo jogo gratuito, onde você coloca o seu óculos VR. E você assiste esses atores de música. E você vê eles na sua frente, como se fosse a realidade real da vida. Sim, você coloca o óculos e você vê o seu ator musical na sua frente. Ah, mas o óculos VR, o pobre não consegue comprar. Consegue sim, porque esse ano vai lançar aí o óculos Quest 3. E o 2 vai cair 100 dólares de preço. Vai voltar a custar 2 mil e pouquinho. Você pode trabalhar um ano, juntar uma graninha, dar uma entrada e dividir o óculos VR em 12 vezes. Fica mais barato do que pagar pra ir no show do Guns N' Roses. Então fica aí a dica, shows internacionais de pobre é no Amazivr Concerts. E dando um pulinho aqui na Amazon Games. Vale ressaltar que ainda dá tempo de você baixar o jogo na IRI e o Star Wars Force Unleashed. Basta vocês resgatarem os 30 dias grátis aqui na descrição. Primeiro link na descrição. E também, fixado nos comentários, vir e clicar em obter. São 41 jogos pra você fazer o download aqui no momento. Então são tantos jogos grátis com a assinatura Prime que você pode fazer o download aqui hoje. Que muitos jogos aqui vão passar despercebidos por você, né? Então eu resolvi te recomendar esse aqui, ó. Rogue Book. Já fiz o resgate, vou clicar aqui em jogar. O jogo está totalmente aí legendado em português. E esse é um jogo de estratégia e RPG de turno com card. Ou seja, é um card game de estratégia e RPG. Com gráficos simplesmente deslumbrantes, lindíssimos. E você pega aqui, você vai montando o seu deck, ó. Você vai montando o seu deck. E você vai jogando com o seu deck montado. E aí você vai desmontando o deck dos decks montados. Enfim, galera, recomendo muito esse jogo, tá? Um espetáculo esse jogo aqui. Eu tenho certeza que vai te viciar bastante. Faça o download dele aí. Que é um jogo aí no meio desses 41 que vocês têm de graça. Clicando aqui no link resgatando os 30 grátis. Que vale a pena você gastar umas horas aí. Fica a dica. E agora deixa eu continuar com o vídeo. Senão eu vou ficar aqui o dia todo jogando. E galera, vindo aqui agora para a loja Green Man Gaming. Nós temos grandes ofertas com cupom em jogos de peso lançados esse ano. Então se você estava esperando uma boa promoção para pegar Resident Evil 4 Remake. Que é de longe um dos melhores jogos já lançados para PC. O jogo é impecável. Eu já zerei o meu. Esse jogo é simplesmente maravilhoso. Ele está custando aqui R$229,00 na loja Green Man Gaming. O link aqui na descrição. Você compra aqui e resgata lá na Steam. Porém, se na hora da compra você usar o cupom JULY16. Tradução JULHO16. Então provavelmente esse cupom aqui vai funcionar só até o dia 16, tá? Você vai ter mais 23% de desconto. E o jogo vai sair por R$192,43. R$192,42, se tornando assim o menor preço histórico depois do lançamento. Já que esse jogo teve aquela bagunça que no lançamento era R$200,00. Depois aumentaram. Depois na pré-venda, no caso. E aí foi toda aquela bagunça. Mas depois de lançado ele passou a custar R$250,00. E o menor preço histórico dele se torna R$192,43. É uma pena você conseguir comprar esse jogo por R$49,97 lá em dezembro de 2022 na pré-venda pela Gamersgate. Mas agora esse aqui é o menor preço histórico R$192,43. E temos também o Street Fighter 6. O preço dele aqui sem o cupom está R$219,12. E esse é simplesmente um dos jogos mais incríveis de luta que tem aí no momento. Cara, esse Street Fighter foi um pedido de desculpa aí para o Street Fighter 5. O jogo está impecável. O multiplayer dele está sensacional. Eu ignoro completamente 100% o modo campanha. Não quero nem saber, mas tem um modo campanha lá que o pessoal está curtindo. Mas o multiplayer desse jogo está impecável. Para quem é fã de Street Fighter e estava esperando pegar uma promoção, com um cupom, mais uma vez, cupom JULAI16. Você coloca o cupom na hora da compra. Você vai ganhar mais 26% de desconto. Ele vai sair por R$184,06. E temos também essa oferta no jogo Hogwarts Legacy. Jogo aí recém-lançado, né? Lançado esse ano. Ele está por R$219,99. E esse é um forte concorrente aí para GOT, jogo do ano. Jogo muito legal. Como eu sempre digo, o único problema dele é a dublagem das magias que são meio esquisitas. E com o cupom JULAI16, você também ganha 26% de desconto. E o jogo sai por R$184,79. Também com ativação na Steam. Mas detalhe que o menor preço histórico dele foi na nuvem. Dia 29 do 6, bem recente, já chegou a custar R$174,99. Então é, se você não tiver pressa, ainda dá para esperar. E pegar uma promoção melhor. Tá caro. Depois que eu casei. Eu nem sei mais o que é dinheiro. Arroz está R$30,00. Filar de frango R$22,00. Eu vou no mercado com R$100,00. E... Eu volto só com uma sacolinha. Só quero o joguinho. Barato. Para minha mulher não me matar. Onde você vai, homem? Comprar uma escola. Beleza, beleza, ok. Se vocês querem jogo barato. Aquele jogo baratinho para você aproveitar. Nós temos aqui o Sleeping Dogs Definitive Edition. Que está por R$11,46. Esse é um ótimo jogo de GTA. Onde você controla esse personagem aqui. Que é um policial disfarçado. E luta com o Gifu. E o jogo se passa na China. Ou seja, é um GTA da Shopee. E com o cupom de desconto. Juli 16. Você ganha aí. O total de 87% aí de desconto. E o jogo sai por R$12,03. Porém, o menor preço histórico dele foi em 2019. Ele chegou a custar R$5,59 na Steam. Mas faz bastante tempo. Agora é mais ou menos esse padrão de preço aqui mesmo. A gente já viu esse jogo por R$7,08. Esse ano ainda, se eu não me engano. Se minha memória não falha. Mas R$12. Ainda está um preço interessante. Já que nesse momento, esse mesmo jogo está custando R$55,99 lá na Steam. E o próximo jogo barato. Inclusive, ele é um hide-and-in aí. Muitas pessoas não conhecem. É o Murdered Soul Suspect. Que está só por R$7,64. É um barato que nem compensa você colocar o cupom. Já que o desconto vai ser de centavos. Galera, esse jogo tem um gráfico muito bonito. Ele foi lançado ali no começo da geração do Xbox One e Playstation 4. E é um jogo onde tem um detetive que foi pro saco. E aí ele acorda como fantasma. E ele começa a resolver ali crimes sobrenaturais como fantasma. O jogo é em terceira pessoa. E tem momentos que vão te dar muito medo. Porque aparece uns bichão muito feio. Você também compra aqui esse jogo e resgata lá na Steam. Fica aí a dica dessa recomendação. Jogaço. Por menos de R$8,00 pra você aproveitar. Essas foram as recomendações de hoje, meu amigo pobre. Mas eu volto amanhã às 11 horas. Todos os dias às 11 horas. Nós temos esse compromisso aqui. De checar as principais promoções de jogos grátis do momento. Pra nada mais que é interessante passar despercebido por você. Então já se inscreva, ative o sininho. E até amanhã às 11 horas.